Atenção aqui ó, imagens pra mim de um acidente. Olha o que aconteceu agora há pouquinho ali ó, Centro Social Urbano da Vila Porto, pertinho. Onde que é isso aí na verdade, Gabriela? Boa tarde. Boa tarde, Camargo e a todos que estão acompanhando o programa. Nós estamos na rua Atilho Scudler, com a rua Presidente Xavier da Silva, um pouco mais acima. Foi nesse cruzamento aonde o capotamento deste veículo acabou acontecendo. É bem pertinho do que você disse do CSU. Eu vou pedir até pro Lainete mostrar ali pro outro lado depois. O CSU dá pra ver daqui, nós temos visão do Centro Social Urbano. Aqui Polícia Militar e Socorristas do SEAT também no local, pois o acidente aconteceu. Entre ali ó, o CSU, Lainete já tá mostrando pra te localizar, Camargo, no local onde nós estamos. Aqui do outro lado, do lado direito, nós podemos mostrar um dos veículos que se envolveu neste acidente na rua Atilho Scudler. Esta Kombi, que acabou colidindo com outro carro que está capotado aqui na via, Camargo. Nós estamos tendo cuidado, inclusive, aqui com o nosso posicionamento, a pedido da Polícia Militar, pra que nenhum outro acidente aconteça. Bem sinalizado, mas o movimento de veículos aqui é constante. Vamos atravessar a rua aqui agora. E apesar, Camargo, inclusive, dos socorristas do SEAT terem sido acionados, dessa cinemática realmente, do impacto forte que acabou colocando esse veículo com as quatro rodas pra cima, a informação que nós temos é que ninguém precisou de atendimento dos socorristas do SEAT. O condutor deste veículo está bem, não teria sofrido nenhum ferimento grave, está fazendo o procedimento agora com a Polícia Militar, pra então poder dar o andamento na situação. E o condutor da Kombi também está... passa bem, Camargo. O senhor era o condutor desse veículo? Isso, era o condutor desse veículo. Como que o acidente aconteceu? Eu estava transitando pela rua, em sentido... Aqui atira o escudo, né, mesmo? Isso, estava transitando. O rapaz estava na frente da Kombi, deu a seta, mas não esperou eu passar e bateu, e eu rodei três vezes com o carro. Ele ia subir pela Francisco Chevrolet? Onde a Kombi está parada ali. E aí, infelizmente, esse acidente aconteceu e o seu carro veio a capotar? Veio a capotar. Quando você se viu nessa situação, o que passou na sua cabeça nesse primeiro momento? Você conseguiu ver se você estava bem? O que estava acontecendo? Na hora do rodar, eu achei que eu ia morrer, porque eu achei que o carro ia cair lá pra baixo do barranco. Esse é o problema, eu senti, dá bem que eu estava de cinto, né, que eu sempre usei cinto. Salvou a sua vida? Salvou a minha vida. Tinha outros veículos passando no momento do acidente? Tinha, tinha, do outro lado da rua, que parou pra mim auxiliar, né? O pessoal do posto já correu pra mim auxiliar também, mas... acontece. E agora, mais os estragos materiais, graças a Deus, o... A vida está bem, graças a Deus. Muito obrigada. O seu nome? Alisson. Obrigada, Alisson, pelas informações. Esse é o condutor, Camargo, deste veículo. Ele está bem, o cinto de segurança, como ele mesmo disse, salvou a vida dele neste acidente. O medo que ele tinha era de ser lançado, então, para a parte aqui, né, do centro social urbano, aqui embaixo, e o carro ir capotando, capotando e sofrer mais ferimentos. Mas parou aqui na rua Atilho, o Scudler, e ele não teve nenhum outro ferimento. Os socorristas do SEAT, quando chegaram no local, já nos disseram que ele já estava fora do veículo, foi socorrido por populares e passa bem, não vai precisar de encaminhamento. O Alisson conversou com a gente e realmente, um milagre aconteceu aqui hoje.